está na hora da pintura já estamos aqui com os nossos amiguinhos que gostam de pintar oi eu sou a Gi vai pintar a turma da Mônica Lucas Neto também oi eu sou Lucas Neto também quero pintar e também nós temos um novo integrante olha só quem é Julinha tchan 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 Oi eu sou o Leão de Aço do Fortaleza do Tricolor vamos já mostrar Gi eu estou na Libertadores e eu quero me divertir e pintar o mundo colorido com muitas atuações maravilhosas do meu Leão Leão é o Leão é o Leão é o toda Libertadores olha Gi de bananeira vamos agora ver a Gi Julinha tem muitas coisas por fazer olha esse desenho aqui Cadê o outro Leãozão? Cadê o outro Leãozão? Cadê? Vou pegar pega lá já foi pintado vários e vários Oi a Gi tá plantando bananeira enquanto o Luca Neto tá só tirando uma folguinha hahaha e o Leão aqui tá dormindo vamos já começar as pinturas Julinha foi pegar outro Leão grande mas ainda tem muito aqui a fazer olha aqui quantos tem por pintar e tem alguém chegando ali Tom 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 o que chegou aqui um grande Leão ele já chegou caindo e ele já chegou caindo olha aqui eu sou o Leão de Aço eu vim brincar com vocês eu tô na Libertadores e no próximo ano é uma alegria muito grande vamos pintar a América Latina de vermelho azul e branco é o Leão de Aço Leão é o Leão vamos pintar vamos deixar aqui todo mundo a Gi ainda está plantando bananeira mas vamos começar aqui a pintura logo logo nós voltaremos e mostraremos como ficou todos os desenhos um